Eu vou amar Eu vou amar no deserto Quando tudo esforço dentro O calor e a dor que o meu Deus Deixar todas as necessidades Deixar todas as necessidades Deixar todas as necessidades Eu vou amar Eu vou amar Quando a dor é tão difícil É mais difícil É mais difícil É mais difícil Com o vero Quando José Vão Amém. 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 Amém.